Olha esse daqui, eu tenho um aquário que está armazenando 0,5 m³ de água. Então, só iniciando aqui, eu tenho 0,5 m³. Então, eu já sei que isso aqui, pela unidade, é um volume. Pronto. O peso do aquário é 5.090 N. Quando ele está cheio. Então, eu tenho aqui, o peso do aquário cheio é de 5.090 N. E eu tenho, quando ele está vazio, olha só, quando ele está vazio, ele está pesando, então, vazio 200 N. E aí, ele quer saber o quê? Ele quer saber, determine o peso específico da água. Ele não quer saber qual é o peso específico do aquário. Ele quer saber apenas o peso específico da água, somente. Então, olhando o que a gente tem aqui, nós podemos fazer o quê? Eu sei que o peso específico, olha só, o peso específico vem de uma fórmula onde eu peso e vou dividir pelo volume. O que que eu tenho? Eu tenho o volume. O volume é 0,5 m³. Eu sei que o peso do meu aquário, quando ele está cheio, cheio, ele é de 5.090 N. E eu sei que o meu peso dele, vazio, ele é de 200 N. Então, somente essas informações que eu tenho para descobrir qual seria o meu peso específico. De primeira, o que que eu tenho aqui de primeira? Eu tenho de primeira a informação que eu posso fazer. Se eu dividir o cheio pelo volume, eu encontro qual é o peso específico do produto completo, não é? Mas o que eu preciso saber? Se ele quer somente a água, eu tenho o quê? Eu tenho que achar qual é o peso da água. E qual seria esse peso da água? Seria, então, o que eu tenho cheio pelo vazio. Então, eu vou tirar o peso da água, menos o peso dele vazio. Então, o peso da minha água, sem o recipiente, vai ser, então, tirando só 200 daqui, Então, vai dar 4.890 N. Agora, agora, se eu fizesse isso aqui, dividido por isso, eu acharia o peso específico, tanto com ele vazio, como com água. Se eu fizesse somente dele vazio, eu saberia qual é o peso específico do aquário. Mas como eu quero fazer somente o volume, a água que está dentro do aquário, então, eu tenho o quê? Vou fazer somente com o que está rosa. O valor que está aqui, olha só. O volume está em metro cúbico, não preciso transformar nada. Então, agora aqui, eu vou pegar a minha calculadora. Aqui, eu já não sei de cabeça. Pronto. Exercício tranquilinho. Se cai na prova, é um 10. E aí, eu vou pegar a minha calculadora. 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 Obrigado.